O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem, Ives? Como vai? Prazer estar aqui com você. Nesse capítulo, normalmente a gente abre a nossa agenda para falar sobre o papel das instituições. O que o senhor contasse um pouquinho sobre a atuação da Associação Comercial aqui no estado do Rio de Janeiro? Então, a associação aqui tem um papel importante, eu acho que nesse momento é ainda mais importante, porque ela tem feito um esforço muito grande para fazer com que todas as entidades empresariais se conversem e organizem algumas agendas importantes em comum. Nós tivemos uma agenda na qual a Alerja, através do seu presidente, deputado Siciliano, teve um papel importantíssimo, que foi o do Galeão. Hoje mesmo, no almoço lá na Federação das Indústrias, com o governador Caldo Castro, estamos falando sobre esse assunto. Que foi um assunto catalisador de colocar as entidades no mesmo rumo. Mas nós aqui, acho que a gente tem dois papéis fundamentais como entidade empresarial. O primeiro papel nosso é um papel de mediar entre o público e o privado. Não é uma coisa simples, mas eu acho que é um papel das entidades empresariais, porque muitas vezes, mais ainda num país feito o Brasil, onde você tem um Estado grande, forte, enfim, você precisa ter muitas vezes alguém que ajude a criar um certo equilíbrio entre demandas diferentes. Então, esse é um papel muito grande que a gente exerce aqui, seja para setores, seja para empresas. Normalmente, a gente trabalha mais com setores, mas depende muito da demanda. Aliás, o caso do Galeão foi um bom exemplo disso. Por outro lado, nós temos um segundo papel aqui, que é um papel de agentes do desenvolvimento, de uma maneira bem genérica. O que é que é isso? Nós não só ajudamos a entender oportunidades para empresas ou setores, mas também na busca de uma agenda que permita ao nosso Estado e à nossa cidade, à nossa capital, que ela possa traçar certos eixos de desenvolvimento. Então, para nós aqui, eu diria a você que tudo o que passa por termos de segurança, infraestrutura, educação, saneamento, logística, são temas fundamentais que a gente tem tratado, porque são vários vetores em andamento aqui no nosso Estado, e que, mas se eles se cruzam com o tempo. Então, onde a gente puder colaborar nessa discussão, nós vamos colaborar, está certo? E nós temos aqui na nossa associação 15 conselhos temáticos, economia, inovação, pré-educação, mas na nossa cabeça hoje, além do problema de segurança, que nos parece muito importante, está andando, mas ele tem uma importância estratégica muito grande, eu diria que os outros problemas são fundamentalmente esses, quer dizer, tudo que estiver ligado à infraestrutura, seja lá o que for, e a educação são temas, na nossa cabeça, prioritários. Nós entendemos aqui na área de infraestrutura o tema de saneamento como um tema importantíssimo, e que merece uma atenção redobrada de todo mundo, porque a maior privatização de saneamento foi feita aqui no Rio, ela está caminhando muitíssimo bem, é um programa enorme de inclusão, mas é um programa que terá consequências benéficas enormes do nosso lado, começando com a limpeza da Baía de Guanabara, que terá efeitos econômicos fenomenais. O senhor citou saneamento, a questão da segurança pública e infraestrutura. Nessa agenda de desenvolvimento, o que não pode ficar de fora do radar dos deputados estaduais nessa próxima legislatura? Olha, eu acho que esses temas são fundamentais, é claro que se você pegar o tema de infraestrutura, eu diria a você que talvez a gente tenha alguns eixos que precisem ser muito bem cuidados. Um eixo importante é o eixo das ferrovias federais, das ferrovias federais, perdão, das estradas federais aqui, rodoviárias. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é um estado com o maior número de estradas federais no Brasil, o processo de privatização ou de reprivatização dela já deu a largada, mas eu acho que politicamente é importantíssimo que essas privatizações caminhem ao longo do ano que vem. Também um outro tema fundamental a ser acompanhado, que é o tema da privatização do Santos do Mundo e do Galeão. Eu mesmo formulei a pergunta para o governador Cláudio Castro, para o segundo mandato dele, ele deu uma resposta hiperpositiva. É claro, o que nós queremos nesse momento é a recriação do grupo de trabalho com as três entidades, FEComércio e Feveria Associação Comercial, mais a LERG, mais o governo do estado, mais a prefeitura, e funcionou muitíssimo bem. Só que o objeto da licitação do Galeão mudou. Então, nós precisamos ajudar e remodelar isso. Eu digo isso porque entre os eixos de infraestrutura aqui, eu estou falando das estradas, eu acho que o norte fluminense é uma área VIP para a gente, onde a sul é fundamental. Eu acho que esse eixo que vai bater lá em cima, em três rios, ele é importantíssimo. Todo o eixo da Dutra é fundamental. A limpeza da Baía do Guanabara é muito importante para nós. E o assunto do Galeão, na minha opinião, ele tem uma importância também estratégica muito importante. não é só o problema de conexões que a gente precisa aqui e de ajeitar, coordenar, tráfico aéreo entre Santos Dumont e Galeão. Um problema muito maior que o Galeão. Hoje se tornou uma gigantesca operação de logística para o país, não só para o Rio. Então, o Galeão precisa ser muito bem cuidado. Eu acho que a LERG tem um papel político importantíssimo, como, aliás, já demonstrado pelo próprio presidente siciliano, desde o meio do ano passado, ele teve um papel fundamental nessa reorganização da privatização do Galeão. E o nosso objetivo é que ela ocorra até o último trimestre do ano que vem. Esse é o foco. E qual a expectativa da Associação Comercial de participar ativamente desse desenho, e da ação para que essa agenda de momento avance? E é isso, nós temos ideias claras, eu acho que são ideias bem alinhadas com coisas que vocês têm na cabeça. Uma coisa que nos preocupa muito, que nós achamos aqui, temos até uma interpretação jurídica sobre isso, é que nós temos aqui no Galeão a maior operadora de aeroportos do mundo. A Changi não somente é a maior operadora de aeroportos do mundo, mas ela representa um consórcio chamado dinheiro chinês fora da China, poderoso, baseado em Singapura. Então, no mundo ideal para nós, seria criar condições para que a Changi pudesse participar da segunda etapa de licitação, porque o objeto mudou, porque na medida em que você tem dois aeroportos, mudou o objeto, está certo? E, de alguma maneira, capturar esse tipo de investimento para outros investimentos de infraestrutura aqui no nosso Estado. Eu queria acrescentar, como você sabe, eu uso dois chapéus de associações, eu queria acrescentar, como presidente da Associação de Rádio e Televisão do Estado do Rio de Janeiro, mais uma demanda fundamental, que é o seguinte, e eu acho que a Lerge nisso é a entidade perfeita para ajudar nisso, porque ela tem uma capitalidade inacreditável. Nós precisamos trabalhar para terminar com urgência até o início do ano que vem, nós devíamos até marcar uma data sobre isso, passar a legislação do 5G em todos, todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, porque o 5G vai aportar um diferencial, não só de telecomunicações, mas como instrumento de produtividade fenomenal para o nosso Estado. E é uma daquelas situações que quem largar na frente tem uma vantagem comparativa. Então, eu falo isso não só como presidente da Associação de Rádio e Televisão do Estado do Rio de Janeiro, mas também como presidente da Associação Comercial, uma demanda fundamental na área de infraestrutura. Um outro setor que eu queria falar, na hora que eu estou falando, a SUB, eu queria falar um ponto específico, evidentemente, sobre dois setores na área de infraestrutura. O primeiro, evidentemente, que é petróleo e gás. Eu não vou nem discutir aqui petróleo e gás, vocês sabem tudo, mas eu quero discutir uma questão de petróleo e gás, que eu acho que tem muito a ver com o assunto e com a nossa Mata Atlântica. A palavra de ordem, a partir do ano que vem, mas ainda função de guerra e outras coisas, será a descarbonização da nossa economia. Na nossa opinião, poucos lugares no mundo têm a possibilidade de ter um papel de liderança nesse assunto, como o Estado do Rio de Janeiro e a própria cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o Porto do Açú é um grande exemplo da maneira como estão operando o assunto. Mas, a partir do ano que vem, é fundamental, provavelmente o Banco BNDES deve ser o organismo público mais avançado do mundo nessa discussão. Por que eu estou falando nisso? Na minha opinião, isso passa por uma discussão que a LERJ, que é importante, é o ponto de vista político, que é o seguinte, eu tenho ouvido aqui reclamações de uma certa lerdeza no processo de licitação do pré-sal, no momento. Não só lerdeza no processo, como também, entre a licitação e a conclusão contratual, também, muito demorada. eu acho que tem uma discussão aí, que vocês podem fazer, enorme e rápida, sobre com que velocidade nós queremos imprimir para licitar, se não o resto do pré-sal, boa parte dele, não é daqui para 2050. em 2050, capaz do petróleo ter morrido como valor, mas talvez para 2040. Eu acho que essa é uma discussão que não está clara para ninguém ainda, ou se está clara para alguns, ela não está clara para a maioria das pessoas, mas ela é uma discussão estrategicamente fundamental para o nosso Estado e para o nosso país. Eu acho que ela merece ser cuidada muito bem por todos os entes que têm algum protagonismo político e vocês aí, mas ainda com você, têm um papel político e uma dinâmica da discussão muito importante. E, evidentemente, que eu acho que tem uma outra situação que eu e o presidente siciliano já discutimos, que é o destino do nosso gás, está certo? Que pegaram aí uma naca do nosso gás e estão levando lá para cima. Não dá. nosso gás para cá. Então, eu acho que são coisas importantes, mas eu acho essa discussão do pré-sal, o chamado pré-sal azul, importantíssima e pouco clara para a cabeça das pessoas. Acho que a LERJ tem um papel educacional com a próxima geração que vem aí de deputados e um papel educativo para a sociedade como um todo nesse sentido. E na área de infraestrutura, outro tema aqui também é muito importante para a gente, é o tema de mobilidade urbana. Nós achamos que a situação aqui, principalmente do Grande Rio, ela é caótica. Ela não é culpa de quem está hoje aqui, ou na LERJ, ou no governo, ou na prefeitura. isso é uma situação que vem se arrastando há anos. Mas a gente precisa ter um olhar sobre ela, porque não adianta a gente ter uma força de trabalho educada, produtiva, seja lá o que for, se ela não consegue se deslocar para o trabalho, porque não vamos nos enganar que o trabalho presencial serve para uma parcela da população, mas ele não serve para o grosso da população que precisa ter um trabalho presencial, está certo? Então, a situação da mobilidade urbana na área do Grande Rio, como um todo, isso é o Rio de Janeiro, mas são 11 municípios, Tabateaba, não é isso? É muito ruim. Nós precisamos fazer uma mobilização e nós até temos discutido pontualmente algumas propostas que nos parecem impossíveis, está certo? Mas precisa ter mobilização política para fazer isso, inclusive na área federal. Por exemplo, a discussão de tarifas, o caso principal é de ônibus, mas eu acho que ela é mais ampla, ela precisa ter uma discussão mais ampla do que o aumento em si da tarifa de ônibus, está certo? O aumento ou não da tarifa de ônibus, porque é preciso discutir para que está sendo dado esse aumento? Então, por exemplo, hoje, na nossa opinião aqui, essa tarifa de ônibus deveria ser planejada como uma situação de longo prazo, onde a gente possa incluir no meio uma agenda ESG, uma agenda ESG que pode passar por motoristas cadeirantes, uma agenda ESG que pode passar por uma pegada de carbono em torno da nossa frota de ônibus aqui no Estado do Rio de Janeiro, uma eventual mexida na frota a longo prazo para um combustível mais limpo. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser entendida melhor. Que modais nós queremos priorizar e como vamos priorizar? Por exemplo, eu considero aqui que, a partir da solução da estação da Gávea, você tem várias situações interessantes do metrô, inclusive a linha 3, que vai até São Gonçalo, aquela é crítica. Não vamos nos enganar que a ponte Rio de Janeiro resolveu o problema de transporte entre aquela região do Grande Rio e a cidade do Rio de Janeiro, porque não é isso. Então, não precisamos focar e termos uma estratégia comum, que englobe essa situação, possa ser debatida. inclusive também vocês aí deviam adequar ao fórum uma discussão que a gente possa gastar tempo em torno desse assunto e criar propostas. E aí, falando especificamente da participação no Fórum de Desenvolvimento aqui da Simprea Legislativa, a Associação Comercial foi uma das instituições fundadoras do fórum há 19 anos e vem participando desde então das discussões e debates. Qual a importância, na sua opinião, de ter assento aqui no Fórum de Desenvolvimento e poder debater junto com as demais 68 instituições, além da LERD? É isso. É fundamental porque esses fóruns têm um papel, nem sempre eles conseguem até encaminhar soluções, porque tem muita discussão às vezes. Mas eles têm um papel, na minha opinião, fundamental, um papel educativo e de ajudar a alinhar a agenda. se a gente conseguir alinhar uma agenda que seja relativamente comum às principais entidades empresariais, à LERD, ao governo do estado, à prefeitura do Rio, outras prefeituras que pontualmente sejam protagonistas aqui e ali, eu acho que isso ajuda muito. Como vocês têm uma capitalidade que ninguém tem, isso também ajuda uma barbaridade, porque muitas vezes a gente aqui não enxerga assuntos, sei lá, do norte fluminense, no interior do norte fluminense. Um exemplo até que o nosso presidente Ceciliano gosta de dar, eu acho que a Itaperuna tem um problema lá de luz. Estou certo ou errada a Itaperuna? Sim. Então, o que adianta a gente ficar discutindo o norte fluminense se não tem luz lá, não acende a luz? Não adianta, está certo? Então, eu acho que a gente vocês aí têm um papel importantíssimo para criar um mapa do Estado, do desenvolvimento do Estado importante. E o governador Cláudio Castro criou, através do secretário Vinícius Farah, um programa de desenvolvimento para os próximos dez anos, está certo? Eu acho que isso aí é um começo, mas eu acho que vocês precisam pegar esse programa e colar um outro de vocês e cruzar, eventualmente, isso com o apoio das instituições. Por exemplo, a Associação Comercial, até estou trabalhando nisso, nós aqui temos uma base de trabalho acadêmica pobre no momento, mas é uma ambição que eu tenho, espero, ano que vem, ter uma base acadêmica para poder ajudar no debate mais parruda. mas a Firjan tem um instituto poderoso, muito bom, que olha o desenvolvimento do nosso Estado de uma maneira ampla e a FEComércio começou nos últimos três anos, também começou a criar um instituto dela, começou a ter alguma base de dados por ali. Então, acho que vocês têm aí um trabalho importante, que é isso, de não é só mapear pelo lado de vocês, mas de ajudar a fazer um encontro de todas essas ideias que talvez o fórum seja o ambiente adequado e nós queremos participar. Obrigada, presidente, por ter aberto o espaço na sua agenda para trazer também a contribuição da Associação Comercial nessa agenda de futuro para os próximos quatro anos. Eu é que agradeço e dou parabéns a você pelo trabalho que você realiza aí, a gente acompanha de perto e vocês são um dos bons eixos que a gente tem aqui no Estado do Rio e pensando no Estado do Rio de Janeiro que é o mais importante, tá certo? Muitas vezes existem questões que a gente não enxerga e que vocês por aí estão enxergando e eu acho isso aí muito importante, queria dar parabéns aí pelo trabalho. tchau, tchau. Obrigado.